Meu nome é Afonso Júnior, meu nome é de batismo, e quando a gente inicia, como eu iniciei no Tantra, eu recebi um nome espiritual que se chama Paradite. Eu sou do interior de Minas Gerais, passei minha infância numa cidade pequenininha, chamada Lamim. Eu sou profissional da área da saúde, sou formado em terapia ocupacional, tenho uma pós-graduação em Neurologia, eu lecionei em faculdade, vários cursos da área da saúde, e como profissional de saúde, eu recomendo Yoga. A palavra Yoga significa união. É mais do que uma prática física, é a união do corpo, da mente, da alma, e também a união da nossa consciência com a consciência cósmica, com Deus, com a vida, com o universo, como as pessoas queiram dar o nome. A maioria das pessoas, assim como eu, cheguei para o Yoga procurando exercício, procurando uma maneira de cuidar um pouco mais do meu corpo. E o Yoga tem a capacidade mesmo de melhorar o seu corpo físico, te dando flexibilidade, te dando agilidade, te dando autoconhecimento, te dando força, e fazendo com que você envelheça sem as dores comuns do envelhecimento, sem as perdas comuns, que à medida que a pessoa vai envelhecendo, a gente sabe que o nosso corpo vai tendo algumas perdas. O Yoga permite a você envelhecer com qualidade de vida. Só que ele traz muito mais do que isso. Ele traz a meditação, ele traz a calma, ele traz a tranquilidade, ele traz um novo olhar para a sua vida. E aí modifica a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo que trabalha com você, que convive com você, percebe as mudanças em pouco tempo de prática. E é muito curioso você perceber que as pessoas vêm buscar uma coisa e acabam encontrando um caminho que pode te levar em direção à felicidade. É muito gratificante. Engraçado, uma vez eu fui participar de um almoço de trabalho. Eu trabalhava, tinha uma função na prefeitura lá no interior de Minas. E aí várias pessoas se apresentando e quando eu me apresentei eu falei, olha, eu sou um instrutor de Yoga, né? E aí tinha um advogado perto de mim e falou assim, ah, eu não tenho paciência para esse tipo de coisa não. Eu não consigo lá ficar com os olhos fechados falando on, on, né? Ou seja, ele realmente não conhece a prática de Yoga. Nessa hora, eu lembro que eu fiquei muito sensibilizado pela fala dele, né? Eu lembro que eu falei com ele assim, você sentar, fechar os olhos, manter sua coluna alinhada, ficar ali com você mesmo naquele momento, não é fácil mesmo, não. Muitas pessoas pensam que é fácil. Às vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo. E na hora que você senta e fecha os olhos lá, não tem Buda, não tem Jesus, não tem Shiva, não tem ninguém. É você com você. E é aí nesse ponto que você realmente se conhece. E esses minutos, que às vezes três minutinhos em silêncio com a coluna alinhada são muito pesados, isso passa a virar um prazer muito grande na sua vida. Porque você passa a se conhecer. E essa mente reclamona que a gente tem, a gente passa a observar tudo que a gente reclama, reclama, reclama. A gente passa a realmente fazer mudanças na nossa vida. E isso faz com que a gente seja pessoas mais felizes porque a gente se conhece. E quando a gente se conhece, dificilmente alguém te provoca muita raiva, né? Você vai somatizar e criar doenças pra você através dos seus pensamentos. Dificilmente isso vai acontecer porque você se conhece. Eu tive a oportunidade de fazer o meu curso com um monge. Ele chama Dada Hanendrananda. Uma das primeiras palavras que eu aprendi foi a palavra Dharma. A palavra Dharma significa o que você nasceu pra ser. E aí o monge explicava que tudo que existe no mundo tem uma função. Por exemplo, o fogo, o Dharma dele é queimar. A água, o Dharma é molhar. E o Dharma do ser humano é ser feliz. Muita gente pensa assim, ah, o meu Dharma é ser dentista, é ser professor, é ser dona de casa, é ser pai, é ser mãe. Isso são caminhos que você pode escolher pra tentar encontrar a sua felicidade. E o Yoga, ele é aquela horinha que é só sua, né? Primeiro você começa ali na prática, depois você leva isso pro seu dia a dia. E ali você vai encontrando, você vai se autoconhecendo. E a partir disso você encontra o caminho da sua felicidade. Seja dentista, seja professor, seja o que você escolheu ser como profissão. Mas a felicidade é exatamente uma construção de momentos. Eu vejo assim. Eu comecei criando primeiro o Facebook, né? É a época de Orkut, de Facebook. Eu já fazia algumas postagens, alguns textos. As pessoas sempre interessam por esse tema sobre yoga e meditação. A grande mídia joga o yoga, a meditação, como um exemplo de bem-estar. Então muitas pessoas veem, às vezes, uma imagem de uma pessoa meditando na praia, meditando nas montanhas. E acabam querendo ter aquela tranquilidade que passa numa imagem, numa foto. E aí eu comecei a postar no Facebook, no Orkut, algumas imagens e alguns textos falando sobre yoga e meditação. E aí depois disso me veio a ideia de criar um canal no YouTube e gravar uma aula. Eu gravei uma aula completa, que está disponível no canal. E daí quando eu vi, já tinha muitos comentários, muitas curtidas. O canal agora está indo para 20 mil pessoas. E eu recebo muitas mensagens do pessoal me agradecendo por postar esses vídeos na internet. Não foi com grandes pretensões. Eu não imaginava que o canal fosse ganhar esse número de seguidores, esse contato no Brasil inteiro e fora do Brasil. A ideia foi para que as pessoas realmente conhecessem o yoga e pudessem experimentar, praticar em casa, para depois, de repente, buscar um professor pessoalmente ou até um professor pela internet, que é o que agora eu venho propor. Uma coisa que é muito importante é a gente não confundir yoga com religião. Muitas pessoas confundem isso. Aí não tem nada a ver com religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar yoga. Mas praticar yoga envolve muitas questões. Inclusive você passar a ver a vida de maneira diferente. Porque yoga é uma filosofia de vida. De respeito com você, de respeito com os outros. Existem até os yamas e niyamas. E é um código de conduta das pessoas que praticam yoga. Que é independente. Por exemplo, a não violência. Isso em qualquer lugar do mundo que você tiver, você pode praticar. Quando você está na Índia, você compreende por que muitas pessoas confundem yoga com religião. Porque o yoga vem de muito longe. São histórias que se confundem. Muitas vezes mitológicas e outras histórias de você observar o homem observando como os animais se curam. Você não encontra na natureza, por exemplo, um pássaro com depressão. De que maneira que os animais se cuidam? Os sábios antigos foram visualizando isso. Como não perder esse contato com a natureza? Como que a natureza se cuida? E como o homem também pode se cuidar? As práticas começam com um pouquinho de meditação, com visualizações. Depois entra uma parte onde a gente prepara o nosso corpo para os asanas. Asanas são as posturas psicofísicas. Às vezes a gente faz exercícios de respiração, que são os pranayamas. Fazemos os crias, que são as limpezas, as purificações do nosso corpo. O surya namaskara, a saudação, o sol. Depois a gente entra com os asanas. As posturas psicofísicas que mexem com o nosso corpo físico, com o nosso sistema endócrino, harmonizando todo o nosso corpo. E no final, o relaxamento e um pouquinho de meditação. Nós gravamos 30 práticas completas. As primeiras aulas eu fiz práticas progressivas, completas. Aí começa com aulas mais tranquilas, depois vai ficando um pouquinho mais puxado. Depois as próximas aulas são aulas ao vivo, onde eu vou fazendo, guiando a prática e fazendo as asanas, as posturas, ao mesmo tempo. Depois eu convidei alguns alunos que frequentam o estúdio para gravar com eles, para ter a possibilidade, a oportunidade de mostrar para as pessoas também, que estão praticando em casa, como que funciona uma aula, ao mesmo tempo que você vai praticando. Eu tenho ali geralmente dois exemplos de alunos praticando comigo o tempo todo. A proposta são esses 30 vídeos e ao mesmo tempo um contato direto comigo. Muito diferente do que é feito pelo YouTube, eu quero ser um instrutor de quem está afim de fazer yoga pela internet. Então é um contato diário, onde a gente pode tirar dúvida, onde eu possa orientar as pessoas, ao mesmo tempo que elas vão praticando, elas vão tendo um contato direto comigo. E assim a gente vai caminhando junto. Praticar pela internet tem muitas vantagens. Primeiro, é você que escolhe o lugar que você quer praticar, o horário que você quer praticar e a maneira como você quer praticar. Hoje eu moro em uma cidade que é um paraíso. Eu moro aqui em Búzios e às vezes eu quero praticar na beirada do mar. Às vezes eu quero praticar dentro de casa. Eu posso pegar meu celular e ir lá para um cantinho na praia, abrir meu match no tapetinho de yoga e praticar. Eu posso viajar, posso ir lá para Minas Gerais, para as montanhas, levar meu celular, meu tablet, meu notebook e praticar. Ou eu posso, dentro da minha casa, antes de dormir, criar um ambiente gostoso e praticar. No horário que eu quiser, da maneira como eu quiser, no local onde eu quiser. Para isso basta apenas eu estar conectado. Diferente de quem pratica no estúdio, que você tem o horário que você tem que ir, aquele local onde você tem que ir, às vezes você vai pegar trânsito para chegar no lugar, a internet tem essa facilidade de fazer com que a gente possa se sentir ainda mais livre e ao mesmo tempo fazer práticas maravilhosas. O que você vai ter não é um custo, é um investimento. Você está adquirindo um programa que realmente é capaz de mudar a sua vida para sempre. Porque por mais que você vai ter acesso ao curso durante um ano, você vai estar aprendendo algo que, para o resto da sua vida, você pode utilizar. Muitas vezes a gente não dá valor quando a coisa é totalmente gratuita. Prova isso é que, por exemplo, sem alimentação, a gente pode ficar até dois dias, três dias, porque a gente ainda tem uma reserva, né? Mas sem respirar a gente não passa. Trinta minutos você não fica sem respirar. Então é algo tão valioso que a gente não dá o real valor, né? Para a respiração. Algo que é fundamental para a nossa vida. Foi até difícil chegar num ponto, porque eu gostaria que muitas pessoas realmente tivessem acesso a essas aulas, quem realmente está interessado em praticar. E aí nós fizemos o valor de 12 vezes de R$ 47. Para praticar no estúdio, geralmente, aqui em Búzios, eu cobro R$ 180, mais o tempo que a pessoa vai gastar no trânsito e o que ela vai gastar com o transporte. Para ir e voltar ao centro de Búzios, por exemplo, eu calculo em torno de R$ 100 de gasolina, mais uns R$ 50 de apostila. Então para praticar em Búzios, a média mais ou menos hoje é em torno de R$ 330 para você praticar no estúdio. Já aqui pela internet, são 12 vezes de R$ 47. Quando você clicar e comprar o curso, o mais interessante é que você tenha acesso imediato. Se você quiser começar a praticar agora, nesse exato momento, é só clicar em comprar. E quando você compra, além de ter acesso a essas 30 aulas que são gravadas em estúdio, você vai ter os bônus. Além das aulas, eu deixei um cantinho reservado com a meditação, com o relaxamento e com mantras. Às vezes você quer fazer uma prática mais rápida, não dá tempo de fazer uma prática física, mas você pode fazer mantras. Além disso, você recebe automaticamente uma apostila e um diário de prática que eu criei. Assim você vai quantificando, relatando, escrevendo como se fosse um diário mesmo, depois de cada aula. E aí você vai ter um roteiro para você escolher qual prática você quer fazer. Estudei imediato. Assim que você entrar no site, adquirir o curso, você já recebe todas as aulas e os bônus. Sem contar que todas as aulas que eu transmito online, elas vão sair do YouTube e elas vão para esse site também. Então daqui a pouco a gente vai ter muitas aulas, mais essas aulas gravadas em estúdio. E eu tenho uma garantia. Porque se você entrar, se você adquirir o curso e comprovar que não é isso que eu estou falando, dentro de sete dias, eu dou sete dias para você experimentar. Se dentro desses sete dias você concluir que não é o que eu estou falando, o yoga não traz esses benefícios, as aulas não têm toda essa qualidade que eu estou prometendo, dentro de sete dias eu garanto, eu devolvo o seu dinheiro. Muito melhor do que falar sobre yoga, é praticar yoga. E para praticar, eu preciso levantar dessa cadeira, eu preciso tomar uma atitude positiva com relação à minha vida. A ideia aqui, a gente vai estar atrás do computador, atrás do celular, atrás da televisão, a gente vai estar se movimentando. É uma prática muito sutil, mas ao mesmo tempo muito forte. Então, se você quiser também começar a praticar, a partir de agora os vídeos estão prontos, é um trabalho para fazer, mas é de uma qualidade impecável. E eu estou aqui, pronto para ser seu instrutor. E eu estou aqui, pronto para ser seu instrutor. E eu estou aqui, pronto para ser seu instrutor.